E Orbel Rodrigues, Netão, que preparação mais rica, salude! Oh, oh, o cara é gringo, mano, oh, tamo chique! Vou até ler de novo. O acento do Netão tá no lugar errado, mas o cara é de longe, tá tudo certo. Netão, que preparação mais rica, oh, olha, ele tá trabalhando aqui. Sabe quando eu trabalhava em navio de cruzeiro? Sabe o que um espanhol falou pra mim? Costa Riquem, Pedro, era meu chefe. Falou pra falar espanhol muito bem, coloca a língua, a caneta, em cima da língua e fala com a caneta. Aí tinha que falar assim, oh, é chão que eu faço, é chão assim, cara! O Bruno tá com a cara de que tá gostando muito. Vai! Oh, comigo, mano! Vai! Oh, já que é beleza, eu não vou falar Netão, não Netão. Pô, tem que ver os caras que chamam você de Betão, demais, com o Betão. Muito, muito. Como assim, é... O cara mandou pra mim esses dias, e aí, Betão? É... Quando vai uma multa, uma churrascarinha, eu falei, pergunta pro Beto. Mas é normal, corretor. Não, mas e ao vivo as pessoas me chamando de Betão? Pô, Betão, eu sou teu fã e não sei o que. Aí eu assim, cara, você tá mentindo ou você não sabe falar o N? Tem algum problema aí. Boa, agora pede pra galera mandar. Acabou. Eu fiz seis. Três, seis. Tá bom. Pode ser até mais esse, né? Esse é legal. É, porque isso dá... Tipo, você respondeu... Vai, pode mais quatro aí de cabeça. Ah, sei lá, mano, agora. Vai, 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 vai. Boa, não sei agora. Comida japa ou italiana? Hum... Ótimo, como massa quase que umas três vezes por semana em casa. E pelo menos uma vez por semana eu gosto de comer um japonês. É bom comer um japonês de vez em quando, né? Então, eu vou no japonês. O japonês é o que eu faço pra ser diferente. Eu gosto de comer um japonês de vez em quando. Sai fora.